Música Há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante, mais precisamente Hollywood, em 1977, um jovem diretor, Jorge Lucas, ele cria uma história de capa e espada ambientada no espaço que mudaria completamente o cinema e a cultura pop. Todo mundo sabe que eu estou falando de Guerra nas Estrelas, um projeto ambicioso para a época que acabou se tornando um fenômeno que até hoje tem esse fenômeno reverbera com filmes, quadrinhos, jogos, toda uma gama de histórias sendo contadas nos mais diferentes formatos. Mas para vender essa história, o Jorge Lucas pensou em algumas estratégias diferentes, que na época não era comum, de vender o roteiro do filme para uma versão literária e uma versão em quadrinhos. A responsabilidade da série em quadrinhos, ela ficou com a editora Marvel, ela fazia várias franquias na época, e esse aqui é um dos volumes que a Eagle Moss, a Planeta da Agostinha, lançou nos últimos dois anos. Essa primeira série de quadrinhos que a Marvel fez, ela foi de 77 até 1986, teve 107 edições, além de alguns especiais e anuais. Ninguém esperava que fizesse tanto sucesso, que durasse tanto tempo. E, bem, basicamente a gente tem, no primeiro, a primeira história é a quadrinização do filme, do que viria a ser o filme. Até tem umas partes engraçadas, como o filme não tinha saído, as coisas estavam sendo produzidas, o filme e a série em quadrinhos estavam sendo produzidos no mesmo momento, você tem algumas coisas estranhas, tipo, o Jabba não ser aquele bichão, parece um verme gigante, mas esse cara meio humanoide amarelo aqui do canto. Porque o conceito do personagem do Jabba não tinha sido criado ainda, ele ia ser criado só no, no, acho que no terceiro filme, que ele ia realmente aparecer, né, no Retorno do Jedi. Então, é engraçado como, embora o roteiro seja o mesmo, provavelmente o roteiro não era tão descritivo assim, e algumas diferenças criativas foram tomadas, foram desenvolvidas. Mais pra frente, quando a história chega em 1980, em 83, que é o terceiro filme, o Retorno do Jedi, e vem a dramatização, essa, esse desenho do Jabba já é consertado. E são, assim, embora tenha essas pequenas diferenças, eu acho que não dá pra ignorar a força que esses quadrinhos tiveram pra criar um universo expandido antes do conceito de universo expandido. Mais ou menos as histórias, os roteiristas, eles tinham difícil tarefa de não fazer nada muito importante, mas ainda assim preencher as lacunas entre os filmes que iam acontecer em 77, 80 e 83. Então, eles meio que pisavam em ovos. Mas produziram boas histórias, tanto é que durou até 1986, quando a Marvel perdeu, caiu um pouco as vendas, aí a Marvel desistiu dos direitos de franquia, focou nos super-heróis, que era a praia deles mesmos. Mas até então, ela durou, ela durou bastante tempo. Entre os diversos artistas que passaram por essa história, por essa revista, de desenhistas a roteiristas, a gente tem o Klaus Jansson, Carmine Infantino, David Michelini, Chris Claremont, Walter Simonson, o Archie Goodwin, o Roy Thomas, o Howard Sheikin, entre muitos outros. E só esses nomes, quem conhece quadrinhos, já tem uma ideia de, que são personalidades do desenho, do argumento, do roteiro, que estavam produzindo, na época, seja, pessoas, artistas, que estavam, simplesmente, iniciando, e outros que já estavam, já tinham constituído carreira, como, o Roy Thomas, o Walter Simonson, ele estava, eu acho que foi, momentos antes dele participar do Thor, daquela fase do Thor, que, é marcada até hoje, o Klaus Jansson, um pouco antes, de trabalhar com o Frank Miller, no Demonidor, várias, várias pessoas, super importantes, passaram por, por esses, 107 números, de Star Wars, contando histórias, em geral, muito boas, então, quem se interessa, por Star Wars, acho que vale a pena, mesmo que elas não tenham, validade, nessa linha, cronológica atual. Bem, em 1990, a franquia, ela foi para Dark Horse, nesse, nesse período, de 1990, até 2004, onde a Disney, comprou os direitos, de Star Wars, várias coisas, foram produzidas, em diferentes, períodos de tempo, indo de, 3 mil anos, no passado, a, 150 anos, no futuro, colocando, a batalha de, e a vim, como, o marco, o marco, zero, da, da história, de Star Wars, o ano zero, de Star Wars, a gente, a gente tem, bastante coisa, sendo, bastante coisa, trabalhada, nesses, 20, 30 anos, de, de franquia, 40, a gente, está fazendo, 40 anos agora, 77, esse, é o, 40º ano, de Star Wars, bem, desse, da compra da Marvel, para, para cá, ela, abandonou, tudo que era, o universo expandido, isso vai ser, vai ser utilizado, possivelmente, em novas, nos novos projetos, da editora, da produtora, mas, por enquanto, ela, admitiu, apenas, os seis filmes, que foram, para o cinema, e os desenhos, mais recentes, que é o Clone Wars, e o Rebels, Rebels, que ainda, está passando, na televisão, então, nesse momento, que está, esvaziado, de história, novamente, o universo Star Wars, para, voltar a preencher, essas lacunas, e, tentando, recriar, esse universo, expandido, com a família, do Skywalker, focando, esses rebeldes, pós, Uma Nova Esperança, A primeira revista, que a Marvel, vai lançar, é a do Jason Aaron, com o Cassidy, que é Star Wars, Star Wars, simplesmente, e esse Skywalker, ataca, seria o primeiro arco, de seis números, junto com essa revista, foi lançado também, a revista Darth Vader, ambas, estão sendo lançadas, pela Panini, em duas revistas, mensais, que vem outras, outras edições, de outros personagens, em minisséries, e a Panini, resolveu, retomar, esse, as primeiras edições, e lançar, encadernados, espero que ela lance, todos encadernados, porque eu não comprei, ela não estava comprando, a mensal, já estava comprando, a da Planeta da Agostini, que era caro, para caramba, enfim, essa nova Star Wars, ela começa a ser lançada, em janeiro de 2015, com essa equipe criativa, o Aaron e o Cassidy, eles se mantém, na mesma, na mesma revista, já está no número 28, e não tem sinais, de troca de equipe criativa, nem de, de encerramento da história, mas ela vai se passar, justamente, entre esse, esse, uma nova esperança, e o Império Contra-Ataca, para preencher alguns anos, que vão se passar, entre os dois filmes, a formação, desse, desse pequeno grupo, dentro da, dentro da rebelião, a gente vai ter uma história, com o, uma história inicial, com o Sesteto, invadindo uma fábrica, de armas do Império, e tentando destruir, a fábrica de armas, em paralelo, o Darth Vader, vai fazer, uma visita, essa mesma, essa mesma fábrica, só para a gente, colocar os principais, personagens, de Star Wars, em embate, um contra o outro, mas sem, com a mesma, é, com a mesma diretriz, que se tinha, nos anos 70, de, coloque, faça histórias legais, com esses personagens, mas não modifique, a história principal, deixe isso para os filmes, aqui está muito mais fácil, porque os filmes, já foram criados, então, eles não tem, tanto problema, quanto a isso, algumas coisas do tipo, o, o Luke perdeu, o sabre de luz dele, e depois ele, no final, ele acaba, retomando o sabre, porque, ele não poderia ter perdido, são algumas coisas, que eles vão, eles vão colocando, mas, de certa forma, você perde um pouco, embora, o roteiro, e a narrativa do cast, o roteiro do Aaron, e a narrativa do cast, eles são muito legais, eles são, intensos, envolventes, a gente só, sabe que eles não vão, os personagens principais, eles não vão sofrer, ferimento grave, não vão morrer, nessa, nessa história, então, fica, passa aquela sensação, de perigo inexistente, meio que, você tem as cenas de ação, você se empolga, mas você fica com o pé atrás, porque, e daí, não vai acontecer nada, com ninguém, desse grupo, então, você só vai, a ideia, é realmente, apenas embarcar, embarcar na história, aqui a gente tem o jaba, o jaba, minhocão, verme, nojento, que a gente, está acostumado, a conhecer, aqui é uma reunião, do Darth Vader, cujaba, querendo, algum, alguns itens, que, essenciais, para a fabricação, da, das naves, TIE Fighter, e tal, e nessa, nessa segunda história, também, de forma semelhante, com o que acontecia, na, nos anos 70, 80, o grupo principal, ele vai se dividir, o Luke, e o R2, vão para um lado, vão ter, sua própria história, enquanto, o Han Solo, e a Leia, vão ter, vão participar, de uma outra, de uma história, secundária, o Luke e o R2, eles voltam para Tatooine, para investigar, a casa do, do velho Ben, né, o Obi-Wan, que morreu, no, uma nova esperança, e o Han, que ela é, e o Han e a Leia, vão procurar, um novo planeta, para a frota rebelde, é engraçado, que assim, como eu lixo, recentemente, essas histórias, dos anos 70, e 80, é, os paralelos, são enormes, a gente tem, os grupos, as duplas, né, se dividindo, esse foco, na busca, por um novo planeta, para a rebelião, enquanto que, o, o Luke, ele, tenta descobrir, o que é ser um Jedi, são, plots semelhantes, mas, trabalhados, de forma, de forma atualizada, para não dizer, de forma, chupinhada, em ambas, as narrativas, elas vão apresentar, alguns elementos novos, girando, a, em volta, de alguns, elementos, como personagens novos, eu acho que, isso que vai, impulsionar, e vai, aqui eu vou mostrar, e essa é a última página, né, então, é melhor nem mostrar, mas, basta falar, que, enquanto o Luke, está procurando, algum, algum, vestígio, do que é ser um Jedi, na, em Tatooine, ele acaba se, confrontando, com Boba Fett, o Han, e a Leia, vão encontrar, uma personagem, de um, do passado, do Han Solo, que, ninguém conhecia, até esse momento, quem leu as notícias, ou leu a história, já sabe, do que, que eu estou falando, mas, eu acho que, deixa esse gostinho, para quem ainda não leu, descobrir, virando essas páginas, são histórias bacanas, eu espero, continuar lendo, eu espero que a Panini, continue publicando, nesse formato, capa cartonada, papel, é, LWC, que, é um formato, que, reúne, várias histórias, reúne, seis edições, de uma forma, um pouco mais barata, que ajuda, e, que, vai, vai estar em banca, vai estar em, 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 em livraria, não vai ter restrição nenhuma, e várias pessoas, vão poder comprar, vale a pena ir atrás, estou esperando, pelo próximo encadernado, que é do Darth Vader, que é uma história, a história vai se passar, em paralelo, com Star Wars, mais focado, no, no que acontece, no Império, e, quando ela, for lançada, eu leio, e passo aqui, falo, a minha, opinião, sobre, sobre a revista, espero que tenham gostado, curtam o vídeo, assinem o canal, comentem aqui, o que vocês acham de Star Wars, o que vocês acharam dessa revista, o que vocês acharam, se vocês leram a história, nos anos 70, a história dos anos 70, dos anos 80, e, qualquer sugestão, de próximos vídeos, também podem colocar aqui, a gente se vê, então, no próximo vídeo, bons quadrinhos.